Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Cadê você? Eu não consigo vê-lo. Tá vindo! Nossa, um pouquinho... Ai, ai, ai! O pico dá mal! Cuidado! Ah, papai, esse não brinca não, hein? Minha vez! Ah! 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 Deu ruim! Oh, 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 oh! Amiga, teleporte pra cima! Ah, diamante! Ah, não, não vira bem, não! Fusca! Fusca! Ai, meu Deus! Por que eu segurei? Maldito! Ah! Aaaaaaah! Aí é dessa vez não Duas vezes Duas vezes não Não Duas vezes mesmo não Pulo Newman hand Rafael seu Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deepa aí vai Apensa Apensa Falei Pensa Pessoa Aí consegui Ele é que vai virar toda Na minha cara Ué Não, não, não Mas tem um pau A porcaria Sai na minha frente Ele tá vindo Não, comigo aqui não Tá louco Cuidado Rapaz, rapaz Tem uma bala na boca aqui Uma balinha round aqui Parabéns pra apoiar Calma nessa bola Ô bug infeliz Ah, peguei Amei Amei, amei Aaaaa Deu ruim Eu pego ele aí Vamos descer Vamos descer Não, não Ai, cacete Cabeça me errou Desgraçado Desculpa aí, casa Galerinha De lego Tipo, amanhã Próxima quarta Por exemplo Vai ser vídeo de lego E depois Vídeo de lego Que é Na próxima quarta Vem outro vídeo De outlast Aí sim Mas também eu vou começar a fazer vídeo De outlast Voltar em vocês Acabou o piccolo da maô Toma Tome Finish Gaiou Obrigado, obrigado Eu sei que consegui Muito obrigado Essa aí aqui de Goku Nós conseguimos Vamos ver agora Vamos lá então Vamos ver o que vai acontecer agora Pera aí Estamos aqui agora Esse vídeo devia ser hoje Só que não vai ser hoje Porque estamos com pouco tempo Então vamos parar por aqui Depois desse vídeo Penguin Village Ok Até a próxima galera Fui